Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nóis muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de ganhar 100 mil inscritos. Então, passando aqui pra avisar pra vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante. Tá bem top e é nóis. Pois é, rapaziada. Hoje eu estou aqui no Demon Fall porque eu vou pegar uma nova respiração, tá ligado? Pra você que não sabe, eu vou pegar a respiração da Névoa, que é do Moishiro lá de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaba. E, mano, basicamente Demon Fall é um jogo de anime de Demon Slayer que tá mais hypado no momento. Tem coisa de 40 mil pessoas jogando. Atualizou. Então, mano, vamos pegar essa respiração que é bem top. Me falaram que ela é uma das mais fortes. Então, por isso que eu escolhi ela, tá ligado? Poderia ter pegado a da Chama, a do Vento, entre outras. Mas eu escolhi a da Névoa porque, mano, em todos os jogos a Névoa é muito foda, tá ligado? Então, vamos ver como que vai ser. Eu nunca, mano, nunca peguei uma respiração nesse jogo, né? Até porque ele é novo também. Mas, eu tô aqui junto com o Hype aí, Hype. E aí, mano, cadê você? Eu tô aqui, Hype. Aqui, eu tô aqui, Hype. Eu tô com 2.300 de dinheiro, tá ligado? Eu juntei um dinheirinho. Que isso? Pois é. Juntei um dinheirinho bom. E, véi, vamos torcer pra gente conseguir alguma coisa. Tô com essa espadinha, véi, aqui ainda. E, aí, ó. Uma picaretinha, tá ligado? Então, Hype. Uma picaretinha. Basicamente, véi, a gente vai tentar hoje pegar... Tentar não, a gente vai conseguir pegar a respiração da Névoa. Eu também, eu achei aqui um menininho que me ajudou muito no servidor, tá ligado? Que foi esse cara aqui. Então, eu queria agradecer ele aí. Ele mandou até um... Um emojizinho. Então, eu queria agradecer ele aí, porque ele tá me ajudando a gravar esse vídeo. Ele vai me mostrar o caminho. Porque eu não sei. Então, ele tá aqui na calma mudado, porque ele não pode falar. Mas, obrigado. Lembrando, galera, eu tenho um grupo no Discord. Se as vezes eu queira passar lá, que vai ajudar muito. Eu, que lá, eu chamo direto as pessoas pra me ajudar a gravar. Grupo no Roblox, onde eu vendo roupas. E, é isso. Vamos chegar à meta de 50 mil inscritos. Dragão tá on fire no bagulho. Então, rapaziada, vamos lá, então. Porque fica nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Pois é, rapaziada. Tamo aqui, então, no NPC do... Do cara que é da Nevo. Eu sempre esqueço o nome dele, tá ligado? Então, que é o Tokito, no caso. É, ele Tokito. Então, mano, a gente tem que falar com ele. A gente vai dar 2 mil pra ele. Então, vamos falar com ele aqui, rapidão. Hello, size... Não entendo em inglês. Oi? Ah, pode dar 2 mil pra ele. Dá pra mim também, gente. Ah, mano. Não tenho, né? 2 mil pra dar pra você, mano. Quem sabe? Mas é pra frente, né? Então, hype. Eu vou aqui falar com ele. Tô falando aqui com ele. Nossa, ele demora muito pra falar. Eu quero aprender logo, véi. Boa. Tá carregando pra mim, hype. Pra me aprender a respiração. Mano. Será que você já vai pegar direto? Ou você tem que fazer alguma coisa? Mano, será que eu vou pegar direto? Tem que fazer alguma coisa? Não sei, véi. Boa pergunta. Então, galera. Comenta aqui embaixo respirações boas. Que eu posso tentar pegar em outra conta, tá ligado? Não sei se pode pegar duas. Tipo, trocar de respiração. Mas se a gente não tiver como, eu criei outra conta. Comenta em respiração boa. Mano, foi muito difícil encontrar essa respiração. Por quê? Eu encontrei a do fogo. Eu fui na do vento. E encontrei essa, tá ligado? Por último. Ralei pra caramba. Tive que procurar vídeo no YouTube pra procurar ela, tá ligado? E ele também ajudou a nós pra caramba. Então, rapaziada. A gente já tá aqui, já. Então, mano. Tá carregando. Pá. Entramos. Boa. Ele tá falando aqui comigo. Nossa, não deu pra ler. Tá. Então... Não entendi nada, tá ligado. Ah, mano. Foi mal. Então, aparentemente, deve ser, tipo... Sei lá. Eu tô tentando aprender respiração. O que eu tenho que fazer aqui? Não entendi. Mano. Eu tô... Ai, tô num bagulho... Eu tô num lugar que eu não sei. Aê, caralho. Vai. Bom, rapaziada. Encontrei aqui o NPC. Tá ligado? Mano. Foi difícil. Tá ligado? Foi difícil. Então... Boa. Hype. Ah. Mano, eu fiquei muito tempo aqui, véi. Eu percebi, mano. Eu fiquei muito tempo aqui. Então... Boa. Acho que eu já aprendi, mano. Então, vamos ver aqui. Ixi. Não aprendi, não. Hype. Eu paguei dois mil. Ah, tem que falar com ele. Tem que falar com ele. Congratulation. Parabéns. E o Raven, sucesso e completo no treino. Parabéns. Você foi su... É... Foi sucesso no seu treino. Hum... No go to teacher. Ele falou que é o meu professor. Vai ensinar as coisas básicas. Obrigado. Thanks. Boa. Agora sim. Aí, ó. A gente conseguiu pegar aqui... Pegar aqui a respiração. Então, se eu apertar M. Eu vou ver aqui todas as minhas skills que eu tenho. Então, eu tenho aqui a terceira forma. Eu tenho como arrastar para... Aí... Que da hora. É, então. Tem aqui. Só que, tipo, tem como arrastar para cá? Não tem. Ó. Mas você tem que ir usando. E matando e usando. Tem que ir usando, tá ligado? É, rapaziada. Então, não vai ter como. Aqui está o quê? E aí? E aí? Eu estou aqui. Agora você vai ver a respiração, meu parceiro. Eu quero ver. Até agora você falou. Eu estou emocionada. Beleza. Vem cá. R. Aham. Apertei R. E aí? Ó. A barrinha. A barrinha. É agora. Vem barulhinho. E aí? Caraca, mano. Mano, faz até barulhinho. Mano, deixa eu tentar matar esse Oni. Deixa eu tentar matar esse Oni aqui. Deixa eu ajudar. É Oni, é Oni, é Oni. É Oni? É Oni. Olha o rosto dele. Mano. Deixa eu te ajudar. Ele está me batendo, velho. Calma aí. Ué, é... Eu estou aqui. Não, ué. Eu estou aqui. Eu não batei, né? Calma aí. Calma aí, Raip. Calma aí, calma aí. Vai que eu estou meando. Aí. Estou botando a respiração de novo. Fechou? Foi. Fechou. Eita. Aí. Mas você errou a respiração, né? Errei? Errou. De novo. A gente recupera aqui. Vamos lá. Tem que matar ele. Beleza. Eu virei sem saco de pancada dele. Literalmente. Pronto. Matou? Matei. Matou. Boa. Foi. Eu fui... É, foi. Então é isso, rapaziada. Estou finalizando aqui. E... Acabamos. Nice. Então, tá de boa, rapaziada. A gente conseguiu aqui aprender a respiração da nebo nesse vídeo. Que é do Tokito. Mano, foi um pouquinho complicado. Então a gente tem que liberar outras skills dele também. Se eu apertar a M aqui, a gente vai ver as skills que a gente tem pra liberar aqui, ó. A gente tem aqui, mano, outras também. Que vai ser importante a gente liberar. Então, por enquanto, é essa aqui que a gente tá. Fechou? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve, que é muito importante. O Dracão vai indo nessa. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.